Olá tigurinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu irmão A gente está a comer, na verdade eu estou a ver e arrumando com chocolate e ele está a comer uvas Então, eu vou dizer aqui algumas palavras difíceis, que eu sei dizer, mas comer mão é muito engraçado Então já deixa lá que se inscrevam aqui no canal, por favor Bora lá! Gustavo, diz Paralelipipudo Paralelipipupu Tem vários pês, não sei porquê É pá É muito engraçado, eu sei que ele ainda é pequeno, mas eu lhe disse, é muito engraçado Ok, outra Otorringolaringologista Vai É a minha vista É a minha vista É a minha vista Otorringolaringologista Otorringolaringologista O que é que é? Ah Frigorifico Figuifico 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 Ai, ele é muito engraçado Figuifico Figuifico A gente já está na última e ele ainda está dizendo a primeira paralelipipudo Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Paralelipípedo, papel higiênico. Agora vamos dizer, agora eu vou dizer todas as palavras e ele tem que repetir. Paralelipípedo, autoringolaringologista, frigorífico. Oxi! É muito engraçado! Gustavo. O que? Diz tchau. Tchau. Pau. Tchau, peido. Peido. Diz tchau, tigrinhos. Tchau, tigrinhos. 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 Isso! Tchau, tigrinhos. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.